Olha só, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas realiza amanhã um feirão de empregos no Paço Municipal. Ao todo, mais de mil vagas vão ser oferecidas. Cinco empresas estarão presentes com equipes de recursos humanos para já agilizarem as entrevistas de emprego. Há vagas para diversos setores, como atendente de lojas e supermercados, operador de telemarketing, gerente de loja, operador de caixa e controlador de acesso. Os interessados devem comparecer levando um documento com foto, carteira de trabalho e currículo atualizado. O número de senhas é limitado, portanto é essencial que os candidatos cheguem cedo. O feirão está previsto para acontecer das nove da manhã às quatro da tarde. O endereço é a Avenida Anchieta, número 200.